E eu era repórter de campo e obeso, né, e eu uso bombinha de asma. Cara, uma vez eu fiz um jogo do Curitiba com a portuguesa, e o Evair tava na portuguesa, e o cara falou pra mim, pega o Evair, eu tive que voltar de lá, minha aposta foi errada, eu vim correndo, correndo até o Evair, que tava já pra sair do vestiário, cheguei, na hora que eu cheguei, fiz assim, eu não conseguia falar, o Evair puxou o microfone, então, o jogo foi tal, 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 ele foi solidário a mim. O tempo de um moleque chegou pra mim, isso era em 2000, 2008, acho que tinha uma exposição do Luiz Gonzaga aqui em São Paulo, no Miss, acho que era no Miss, aí ele chegou pra mim, você que tem contato com o Mano Velho, me diz uma coisa, tá tendo a exposição do Luiz Gonzaga lá? Ele falou, tá tendo, cara, tá tendo sim. Então, eu queria falar com o Mano Velho, você tem o telefone dele, ou você pode falar pra ele? Eu falei, posso falar, mas posso te dar o telefone também. Ele falou, então, tá tendo a exposição do Luiz Gonzaga aqui, e será que o Mano Velho não consegue trazer o cara, não? Eu falei, cara, liga pra ele. Pô, o cara morreu há 20 anos, velho. Ou seja, olha a estupidez do cara, o cara vende a rádio, o cara não sabe que o Luiz Gonzaga morreu há 20 anos. Eu falei, não, se você trouxer um arpar, nós desenterra ele. E traz. Aí chegou na madrugada, o Mano Velho falou pra mim, diga, você acredita com o filho da puta? Me ligou. Tu virou narrador de futebol? Sim, sim. Caralho, né? Marro de futebol. Mas isso foi junto quando você estava no... A rádio em São Paulo. Enquanto você estava no Bagu do Coruja lá? Não, não, eu narrei na Rádio Capital. Eu narro no meu canal também. Ah, é? Que era o canal de esportes. O Corinthians? Não, eu narro todos os jogos. Não, quando dá eu narro. A gente narrou o Palmeiras e não fomos pegos pela FIFA, né? Não deu um bando, gente. Entendi. Aí eu falei, cara... A final do Mundial, você diz, né? É, não, agora. E teve um palmeirense, quando o Palmeiras empatou, acho que ele ficou empolgado, ele deu R$3.000 no Pix. Eita! Ele falou assim, cara, gol! Daí só escrever o gol e o valor. Eu falei, bicho, se for bebida, vamos ignorar uns três dias esse negócio do esporte para não ter que devolver nada para ele. Mas assim, o futebol é muito intenso. Vocês fazem futebol aqui. Cara, é loucura. Uma paixão que o cara fala... Tipo assim, o cara se apega nisso. E eu era repórter de campo e obeso, né? E eu uso bombinha de asma. Cara, uma vez fez um jogo do Curitiba com a portuguesa, que a portuguesa estava para subir e tal, e o Evair estava na portuguesa. Eu não lembro a ocasião, mas era no Couto Pereira. Cara, aí eu falei, bicho, bom, escantei, a portuguesa vai partir em contra-ataque, o Evair é o último jogador da linha aqui, ele vai estar na frente. Só que o filho da puta do juiz acabou. E o cara falou para mim, pega o Evair. Eu tive que voltar de lá. Minha aposta foi errada, eu vim correndo. Correndo até o Evair, que estava já para sair do vestiário. Cheguei. Na hora que eu cheguei, fiz assim... Eu não conseguia falar. O Evair puxou o microfone. Então, o jogo foi tal, tal, tal. Ele foi solidário a mim. Foi solidário. Ele viu que eu estava morrendo. Ele falou assim, caralho, velho, você está bem? E futebol, cara. Futebol, uma vez, sabe? Às vezes você é escalado para fazer uns jogos, tipo o Brasil e Gana. Na Copa? Não, o Amistoso Internacional. Sabe aqueles isolados de quarta-feira, que você fala, rapa, puta, que pariu, velho, me escalaram. Aí a Gana tem o Defoe e o Apiá. Eles viram o time inteiro. Porque você nunca decora, porque eles são sempre iguais. E o número sempre é muito difícil de ver quando você está fazendo tubo, quando você está fazendo para a TV. Aí eu narrei um gol, acho que um gol do França, na época que o França... Eu narrei o replay. Eu estava tão desanimado. Eu narrei o replay. Saiu o gol, daí passou o replay de uma forma diferente. Eu, França de novo! Gol do Brasil! Fiz todo. Ele falou, bicho, você narrou o replay. Eu falei, ah, fodeu. Aí já vem a suspensão. Eu falei, ah, estava fazendo a TV, fazendo a rádio junto. Eu dormi na rádio, derrubei a rede inteira da Band. Puta que pariu, cara. Rrubei 70 emissoras. Não, mas não entendi. Por que você derrubou? Eu dormi uma hora e pouco. E daí, como você tem que disparar o break para a rede, o break não rodou para a rede. Não tinha ninguém lá para te catucar, não? Não, velho. No dia, eu dispensei o menino que era meu estagiário. Falei, não, está tranquilo. Nossa, velho. Está tranquilo demais, né? Tranquilo demais. Eu tinha voltado no show em Sorocaba e caí. Só que o diretor da Band não me mandou embora, nada. Eu mesmo pedi para sair depois. Ele foi muito gentil comigo, assim, sabe? Me bancou. Estava na feira. O policial chegou. Nossa, mano, que da hora. Grava um vídeo para o meu filho aí. Ele é fã do programa. Ele tem nove anos de idade. Nove anos de idade, moleque. Não era para estar vendo o programa, não, né? Então, já não era para estar vendo. Ele falou, então, ele não está muito bem na escola. Eu falei, é um policial e tal. E ele, vou ligar aqui. Eu falei, então, Renan, tem que estudar, cara. Seu pai está aqui dando um ralo. Seu pai é policial. Seu pai corre risco. Não, 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 não. Pode xingar. Pode xingar. Daí eu falei, Renan, seu filho da puta. Moleque, pau no cu do caralho. Você acha que seu pai está aqui correndo risco de morrer? Seu vagabundo. Moleque, à toa. Meu, eu terminei. Ele falou, é isso aí. Era para um moleque de nove anos. E se eu não fizesse, fica um puta clima ruim. E tipo assim, então, os caras me pedem isso. Os caras acham que eles gostam disso. Ou ouvinte é um negócio meio perigoso, assim. Também tinha um quadro de tocar música. Porque antes tinha muito estúdio que enganava esses caras, velho. Estúdio independente. O cara juntava, tipo, 10 mil reais com puta suor. E lá gravavam CD com cinco músicas. Mas sem qualidade nenhuma. Mixagem ruim. Meu, o cara sem um autotune, nada. Qualidade péssima. Um cara veio, uma confiança me deu. Quando está ajudando na rádio. Olha, está aí. Toca aí, mano. Puta, estou apostando nisso aí e tal. E cara, eu peguei. Daí, na hora que eu fui tocar, eu nem me liguei. Que foi ele que me deu e tal. Estava tão confiante. Que o negócio era bom. E ele... Eu toquei à noite. Falei, puta, uma merda. E joguei o CD no chão. Tirei. Tirei o CD. Na hora, joguei no chão. Deixei a rádio em silêncio. Eu falando. Como o cara... Ganaram ele, não sei o quê. Cara, deu quatro e pouco da manhã. Não, cinco da manhã. Porque eu já saí às cinco da manhã nessa época. Uma cinco e dezessete. Eu estava passando pela catraca. Eu só vi o soco no peito. Pum! Respeita meu trabalho, gordo filha da porca. E os caras segurando. Calma aí, calma aí, calma aí. O rádio é um poço de acontecimento. Fazendo um programa romântico também. Romântico? De namoro, assim? Sim. Uma vez peguei uma escala dessas aí. Fala, tipo... O seu programa você está precisando de xingar os outros. A gente botou num programa que é para fazer namoro. Não tinha ninguém para fazer. Na verdade, assim, era um programa meio livre. Mas você tinha que desanunciar. Tipo, era na Nativa. Tipo, a Nativa é muito mais amor. Você vai falando meio cadenciado. E era uma conversa. Tinha com uma sexóloga um quadro também. E a gente falou errado o prêmio. Eu falei, você acaba de ganhar uma camiseta, uma camiseta de verão da Nativa, cor não sei tal, 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 uma caneta e um chuveiro. Mas era um chaveiro. E o ouvinte foi buscar no outro dia, na rádio, e falou, cadê meu chuveiro? Eu falei, não. É um chaveiro, a camiseta e a minha caneta. Não. Você falou chuveiro. Você tem que ir lá na censura da rádio. E eu realmente falei chuveiro. A mulher fez eu ir lá na CIC pra comprar o chuveiro pra ouvinte. Porque eu falei uma palavra errada. Errei uma... Errei uma vogal. Errei uma vogal. E já me fudi. E uma vez também, cara, eu entregava o programa pra um padre. E... Porra, cara. Pera aí. Olha só. Tu era o cara. Então, é estranho. Seu lance era xingar os outros. Agora eu ouvi a palavra de Deus agora. É. De repente tá fazendo um programa de namoro. De repente tá fazendo um programa com um padre. Não, não. O programa terminava e entrava uma oração de 15 minutos do padre. Depois do teu programa. Essa ninguém ouviu. É, essa ninguém ouviu. Você salva com as almas aí, né? Isso eu nunca contei. Essa ninguém ouviu. Mas o assessor dele ouviu. Me deu um puta de uma esfrega, velho. Eu falei, puta, tomara que não chegue na direção da rádio. Porque o rádio, ele é muito sério, velho. O momento de horóscopo. Se você repetir um horóscopo no dia anterior, a mulher vai ligar igual um leão pra você. Na parte das 10, 11, meio-dia da... Esse é o público mais feminino do rádio. Mas o que foi o lance do padre? Então, o padre... Aliás, é um padre puta de um cara legal. Chama Juarez de Castro. Que é um padre conhecido. Ele já foi dar entrevista no De Noite e tal. E eu... E eu, fora do ar... O radialista, muitas vezes, brinca com um negócio chamado kill. Que aí você fica falando lá, brincando. E era um... Não era meu programa de zoeira. Eu estava lá só operando depois do forró e tal. Aí, bicho, eu comecei a... E eu ia... Ah, e aí tinha um projeto do Coração Sertanejo. E eu ia iniciar esse programa porque o outro ia chegar atrasado. E só abria a hora. Oi, bom dia. E aí, bá, 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 bá. Aí, ao invés de falar... E eu fiquei fora do ar falando... Não, o padre Juarez de 4. O padre Juarez de 4. Cara... E, sei lá, isso fixou. Aí, na hora que eu entrei no ar... Muito obrigado, padre Juarez de 4. Meu, aí começam só a chegar as mensagens. Nossa, bem anticristão, hein? As véias só reclamam. Nossa, ruim isso aí que você fez, viu? Ruim isso aí que você fez. Falei, pô, velho. E foi sem querer. Mas ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Ficou isolada, só a bronca. Como que ninguém ficou sabendo, velho? Não, os ouvintes, bicho. Mas a direção, sabe? Porque realmente é um negócio super desagradável. É um padre, velho. É um padre. Se chamar... Fazer uma brincadeira dessas. Eu rezei umas 70 vezes, pedi desculpa, meu. Pá Deus. Tu tava solto com quem? Que ele era o padre Juarez de 4. Tava sozinho? Brincando, sabe? Mentalmente. Eu nem verbalizei. Porque eu tava esperando pra entrar no ar. Daí eu pensei, que bobeira que eu pensei. Padre Juarez de 4. E realmente eu falei. No ar, assim. Eles não veem foto tiga depois, não? Não, cara. Esse cara é extremamente gentil. Ele nem ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Mas é uma coisa... Tá sabendo agora, né? Porque foi constrangedor e já passou, né? Já foi. Cara, tem uma foto minha que roda. Puta, eu... Na hora que entra, me dá uma raiva. Eles me mandaram tirar a camiseta. Meu, eu sou um gordo tipo Michelin. É só banha. E ficar deitado, assim, no corredor de um supermercado. Uma velha entrou. Quase a velha infartou. Caiu a pressão. Teve que ser atendida no mercado. O que é isso? Um gordo pelado. Um gordo pelado. Um filhado da puta fez um recorte. Você tava pelado? Praticamente, velho. Existe essa foto na internet? Sim, sim. É eu deitado. Aí já. E virou meme. É eu deitado com as banhas tudo caído. E daí eles me põem tudo que é lugar, velho. Já fizeram o lançamento de foguete com essa foto. Só tem... É tipo... A foto que eu sempre... O cara frisou a imagem e fez um recorte. É sempre... Eu nunca quis que vazasse. Vazou, velho. Vazou. Não é o primeiro que fala que o Otávio Mesquita é foda. Por que o Otávio Mesquita é temido? Ah, só assiste o programa dele. É que eu participei do programa dele. Foi tranquilo, tá ligado? Não fez nada comigo. A gente tá mais calmo. Ele foi zoando, me xingando, mas nada demais, mano. Ah, tomaram o teu cu, cara. Porra, toda hora ele invade nosso camarim com essas merda aí. Desculpa o desabafo. Nem era pra falar. Mas assim, ele... Ele... Não, não... Mas ele sempre foi cordial com a gente. Não dá pra consertar. Já falei. O Danilo e eu fomos pra lá. Toda a equipe, né? Mas nós... A gente saía de madrugada e comia, acho que, três bife por dia. Bife argentino. Bom pra cacete, né? É. A gente começou a ser, tipo, testador de carne. Onde tinha uma indicação boa, a gente ia. E o Danilo começou a procurar, a sair desses negócios de centro muito conhecido. Aí ele foi no Yahoo, achou um maluco lá. Cara, a carne assada na calçada. Falei, hum, que maravilha, hein? Ele falou, vamos lá, mano. Doas e pouco da manhã. Vamos lá, cara. Vamos lá comer a carne. Tá lá, tá bombando. Beleza, vamos nessa, mano. Vamos com você e tal. Tô fazendo nada aqui no hotel. Não precisa dormir nada. Vamos lá. E isso a gente já tinha comido. Sei lá, uns quatro bife no dia. Cara, chegando lá, era realmente... Era um negócio, assim, bem artesanal, bonito. Tinha as carnes tudo na calçada, assim. Na calçada, na calçada. Na calçada. E lá dentro tinha um restaurante. Beleza. Daí chegou o bife. Realmente, cara, o lugar mais simples, mas bom pra caralho. O melhor que a gente comeu. Só que a gente teve que comer no chão por causa de um tiroteio que começou no bairro. Caralho. Caralho, velho. Que lugar bom que você trouxe pra gente aqui. E, cara, eu me impressiono com a calma dele. Porque mesmo sentado, se protegendo no chão, ele não abre mão do bife. O Danilo, quando estava no CQC, sabe aquela Olga Bon Giovanni? Meu, mulher guarda as coisas. Mulher guarda. Mulher vingativa. O Danilo fez uma entrevista, tipo, fazia já oito anos. E ele falou, nossa, seu vestido é de vaca. E era um vestido que parecia de vaca mesmo, né? Aí a Olga Bon Giovanni estreou um programa na RedeTV e foi dar entrevista no De Noite. Primeira coisa que ela senta no sofá e fala, então você me chamou de vaca em 2008, não? Caralho. Aí eu acho engraçado que o nosso diretor, João Mesquita, na época tinha o Alex Baldin também. E só eu e ele trabalhava com ponto na época. Meu, é a comemoração. Se fodeu! Se fodeu! Olha a cara de cu dele, Liguinho. Fala, 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 fala. E, meu, e a gente vai mantendo cinco minutos do cara constrangido. Tipo assim, sai do assunto. Não, vamos voltar. E o negócio da vaca, Olga. E o Sérgio Malandro, cara, uma vez, eu não gosto de ovo. Deus, não que eu não gosto. Se tiver ovo mexido, sem ser mal passado, até como... O problema é a gema mole. O ovo cru, velho. O Sérgio Malandro me tacou uma sequência de 12 ovos no programa. Ah, porque ele é retardado, velho. É o Sérgio Malandro. Mas quem que deu os ovos pra ele? Eu não sei, velho. Ele teve essa ideia. Porque, assim, ele geralmente vai num lugar e ele te dá uma telecena de presente. Porque ele fala, não, eu sempre dou pros meus amigos. Eu falo, ah, ele tá pacífico, tá tranquilo. Ele te deu a telecena esse dia? Deu, deu. E não é pra fazer média no ar. Ele dá fora do ar a telecena pra você. Ele tem um... O Sérgio Malandro tem uma bolsa de telecena pra te dar, pra distribuir pros amigos. Você sabe, assim, o meu, o público, por exemplo, eu tô narrando. Vai embora, chama do palma. Aí vem o cara, manda um WhatsApp no meio da narração. O cara tem o direito de comentar o jogo também. A gente abre, vai, dez janelas pro cara mandar o comentário dele. E, geralmente, vem algo nada a ver com o jogo. Tipo, assim, um cara tá falando, fala com a minha mãe, Diguinho, aqui, ó. Fala com a minha mãe. Ó, num jogo que teve, que a gente fez, um cara mandou um relato que ele pegou... Que ele tava assim, pô, meu, vocês tão me divertindo e tal. Tá certo, minha mãe já... Meu pai morreu há oito anos. Peguei minha mãe e mandou um cara na garagem. Que isso! Tipo, assim, começam a chegar essas coisas, assim. E daí vai juntando, e daí vira um assunto. Quando o jogo... Isso é bom, bicho. Sabe por quê? Porque quando o jogo tá ruim, você começa a explorar o cara. Puta, meu, o cara do... A mãe do cara tava mamando o outro no carro. E ele contou com a riqueza de detalhes, cara. Eu acho isso demais. Entrou num assunto, nesses dias, de um cara tá pegando a mulher do outro cara. Aí o moleque, meu, mandou com a riqueza de detalhes também. Ele falou assim, bicho, eu peguei e tal. O cara me assou me bater, beleza. Aí outro dia eu fui... Eu fui no shopping com a minha mãe comprar duas poltronas na Marabrás. Acordei 17 dias depois. Caraca! O cara tava tomando... O cara tava... O cara tava comemorando a compra das poltronas com a mãe. Aí eu tomando um café num determinado lugar. O cara deu uma paulada na cabeça dele. Ficou 17 dias acordado no hospital. E ele manda a foto no hospital assim. Ele falou quando eu fiquei aí. E ele assim, com a cabeça tudo fodida. E a sua carreira no boxe? Ah, cara, eu ia voltar, né? É mesmo? Com esquiva Falcão. Mas assim... Porra, parece a escolha errada. Acho que ele vai te matar, cara. Não vai, não. Então, eu tive uma breve carreira no boxe. Mas assim, eu tive seis lutas. Eu perdi as seis. E assim... Mas só duas feio. Uma... Mas peraí, peraí. Como é que... Você já era do rádio? Era... Que porra é? As doutor tu tirou isso daí? Onde você saiu do... Como é que tu foi parar no boxe? O meu irmão, ele começou a fazer kickboxing. Eu sempre fui apaixonado por boxe. Tipo assim, mais viciado. Sugar Ray Leonard. Era o meu lutador preferido. Eu tinha um irmão muito parecido. O meu irmão é muito parecido. E eu fui no kickboxing e ele não foi. Porque o meu princípio foi no kickboxing. Minha carreira de lutador. Aí eu... Ele não foi. E o professor... Meu irmão já estava na faixa. Meu irmão chegou à faixa preta. Ele já estava na faixa marrom. Alguma coisa assim. E o professor chamou eu para fazer um combate. Eu fiquei surpreso. Falei, caralho, cara. Quatro semanas na batalha aqui. Já vou para o combate. Então, quer dizer, está havendo alguma coisa em mim. Só que ele confundiu eu com o meu irmão. E ele me deu uma bica na cara. Eu fui embora de SAMU para o hospital, cara. Tipo assim, eu fiquei um dia de observação. Porque ele me deu uma bicuda na cara. E na hora que eu caí... Tipo assim, desconecta mesmo. Conta esses bagulhos contigo, cara. Você faz assim... Puxa. O UFC. Isso aí desconecta. Você fala... Ah, foi fraco. Não foi fraco. Não foi fraco. Daí eu só ouvia o zumbido até o SAMU chegar. Falando assim... Mas André... Que é o nome do meu irmão. Você estava tão bem. O que houve? E cara... E eu virei ídolo na escola da minha filha. Comprei um kit de mágica no shopping. Aí eu cheguei na classe para buscar ela. Comecei a fazer umas mágicas. Aí toda hora... Porque agora, com a pandemia, vai saindo um aluno por aluno. E o cara vai falando no microfone. Aí eu deixo montuar um pouco os amiguinhos dela. E daí eu falo... Deixa ela chegar. Fica um pouco. Aí os amiguinhos chegam. E aí, quando ele chega, ele fala... Nossa, o pai da Raíssa, o mágico ali. Eu virei o mágico da escola, cara. Cada alcunha que eu ganho, para mim, já é lucro. Já é melhor do que ter também. Porra, nem melhor. Não, isso aí... Tem coisa pior. Ainda bem que não botou o Jabba. Senão ia cair tudo. Como é que é o Jabba? Não, o Jabba. Ah, o Jabba. Bota o Jabba aí. Cadê o Jabba? Pô, velho. Vai tomar no cu, velho. Filha da puta. O Luciano estava muito acima do peso. Muito acima do peso. Aí eu botei um ouvinte no ar e eu fiz de propósito. Eu falei, mano... Luciano está aí, né? Eu falei, ó, você vai ganhar o prêmio, tá? Minha mulher queria esse. Esse kit aí, mano. Ela é o maior fã do exército. Eu falei, ah, beleza então, mano. Já é seu. Então, você vai falar o seguinte... Você vai entrar no ar e falar que o Luciano está parecendo um balão da Goodyear. Aí ele falou, mano, sério? Eu falei, ah, sério? Então, beleza. Eu falei, então... E daí ele entrou no ar. Pô, Zezé. Pô, Luciano. Eu falei, só uma coisa, Zezé. Aí o Zezé, o que foi, meu amigo? Estou assinando sua camisa. E o Luciano já estava para pegar dele de próximo. Ele falou assim... O Luciano está parecendo o balão da Goodyear. Porque ele era nordestino. Ele falou errado. Ele falou Goodyear. Ele falou da Goodyear. Aí o Zezé começou a ter um ataque de riso. E tipo assim, não conseguia assinar a camisa. E deu para o Luciano. O Luciano pegou a camisa, rasgou. E pegou o kit do cara. E botou embaixo do braço. O Zezé é um cara ouvinte de rádio. O Zezé está na madrugada. Eu já recebi. Eu estava no estúdio da Band. Ele tem um telefone interno. Aí ele do nada toca. Eu falo, Band, vem na sua rádio. Do seu jeito. O Zezé de Camargo e o Luciano. E eu cortei a música dele. Aí o telefone toca. Oi, quem é? Zezé. Filha da puta. Você cortou minha música por quê? Nem bateu a crawling. Eu falei, não, a pessoa vai vir para mim. Vai tomar no cu. Tipo assim, vou ligar. Tipo assim, esculachando, velho. Aí eu falei, calma, mano. Ele falou, eu toco de novo. Ele falou, tá bom. Tipo assim, daí ele ia lá e falava para o diretor. Cortou minha música, velho. Tem uma dupla, não sei se é Edson e Hudson. Uma dupla de muito sucesso no Brasil. Estava entrevistando o Hudson. Os dois, né? Um estava do meu lado e do outro. E pela rádio mesmo. Estamos aqui na Vela do Peão de Barreto e tal. E o Hudson, o Edson, enquanto eu estava falando com o Hudson, cara, me deu um cuecão. Tipo assim, que rasgou minha cueca e inflamou meu saco. Caralho! Eu tomei anti-inflamatório durante uma semana e meia, porque o cara, ele puxou tão forte que eu acho que machucou o saco. E ficou inchado e tomando antibiótico, anti-inflamatório, anti-inflamatório. Do pau já não puxou. É, aí o Hudson vai repetir o saco também. Recentemente, uma vez, uma mãe ligou, né? Ele tinha acabado de ter filha, tá? Paizão, Marcelo Batista. Aí falou assim, bicho, começou a conversar com a menina. E a menina, a mãe começou a falar, a minha filha tá aqui e tal. Ela tem seis aninhos. Aí ele falou, nossa, a minha tá com um e meio e anda a casa inteira. E a sua deve ser assim, né? Ela falou, não, ela não tem o baço. Começou a chorar. Não tem o baço e ela não anda, não sei o quê e tal. E eu só levantei da cadeira e fiz assim, ó. Se fodeu. E saí do estúdio. Aí eu fui pra produção só ouvindo o final. Ele falou, então... E na época, o prêmio mais top que tinha no rádio era Discman, que era muito caro. Ele falou, então... A gente vai dar o Discman pra você, o Diguinho vai dar metade do valor e eu vou dar metade. Você ganhou e a mulher começou a comoção, a chorar. Ou seja, eu fudi ele, ele me fudiu com o Discman, velho. Tu assistiu quando o Danilo veio, veio no Flow? Ah, sim, né? Nossas meninas lá, né? As advogadas, né? As advogadas. Ele te falou que ele ia fazer aquela porra, cara? Não, cara. Não falou, não falou. É um filha da puta, né, cara? Nossa, cara. Aquilo ali... Eu até falei... Eu fui no Pânico na semana. Aí eu até falei... Pô, meu, os caras não tiveram tato casquenga. Mas também, bicho, a mulher de vocês aqui vai fazer o quê, né? Você vai falar... Não, não, não. Vou deixar eu ficar longe. E elas são meio ferozes, né? Bem ferozes. Parecia meio ferozes, né? Porque, tipo assim, eu ouvi os caras... Não é assim, não, viu? Ah, cara, eu já fui muito do... É porque, assim... O Danilo faz isso com os outros rotineiramente, aquele arrombado. Porque, assim, o flow, aquele dia, ele deixou de ser uma conversa e virou um show de comédia. O meu pai, até um tempo, um tempo considerável, ele achou que eu era um grande jornalista da Rádio Bandeirantes. Depois que ele descobriu o que eu fazia mesmo, ele desanimou. Ele se gabava pros amigos que eu cobria guerra, cobria grandes conflitos, né? Voto jornalístico, mas não era isso. Mas tu chegou a meter esse carro pra ele? Ah, sim. Aí eu falei, não, pai, sou jornalista. E, assim, cara, eu fiz... Fazer umas amizades. Eu gosto de ler. E eu tinha uma amizade com Cláudio Zaidan, Joelmir Betting. Esses caras, assim, eu sempre conversava com... Não a amizade, de ligar pro Joelmir, não. Mas eles me davam muita atenção no corredor. O Zé Paulo de Andrade me dava livro. Sem brincadeira, o Zé Paulo de Andrade, que foi um dos grandes ícones do jornalismo radiofônico aqui de São Paulo, ele me deu uns 300 livros. Ele ganhava livro e me dava. Cláudio Zaidan, ele ficava num desespero, que ele trazia umas coisas de filosofia. O caboclo, lê aí. Aí ele queria discutir isso na hora da janta, cara. Eu tenho amizade com o Danilo, porque ele tem muita pergunta de restaurante, assim. E eu, bicho, a gente sai comendo carne aí pelo... Mas tu ficou puto, porque quando o Netão Bom Bife foi lá, não deixou um presente pra tudo. O Netão Bom Bife é um filho da puta, velho. O Netão Bom Bife é um filho da puta. Velho, nem com Covid ele me mandou uma bolsa de carne. Ele me mandou uma bolsa de carne com 37 bifes pro Danilo. E não mandou nenhuma pra mim. Ele trouxe uma pra mim também. É, tá vendo? É um cuzão do caralho. Bicho, e ele faz de propósito. Ele fala assim, quanto mais você fala de mim, mais audiência eu tenho. Deu, arrumei uma permuta com um restaurante lá, um negócio de carne lá de Osasco, mas é muito ruim, o cara cheira a sangue. Daí você vê as carnes dele, que dá até dó de comer do Netão. Mas ele é bom no que ele faz, é um cara do business e tal. Mas é miserável, pra mim miserável. Mandou um vídeo com 13 açougueiros com faca me ameaçando. Uma vez, um ouvinte da Suíça, isso quem pode afiançar também, Marcelo Batista. Ele veio pro Brasil e ele conheceu o Carnaval. E ele gostou das músicas brasileiras. Eu falei, cara, que demais, cara. E ele não tinha Orkut, tinha só e-mail. E ele mandou o e-mail e a gente respondeu bem. Falou dele no ar, tudo. E ele ficou mó feliz, porque ele falou, pô, demais, porque em Portugal os radialistas são mais frios, né? Eu não sei o quê e tal. Eu falei, pô, legal. E começamos a chamar ele de Zé Portuga. E ele veio pro Brasil. Ele falou, ó, domingo eu vou pro Brasil. Eu tive assim, duas semanas depois, ele falou, domingo eu vou no Brasil entregar uns presentes pra vocês. Falei, tá vendo? Ah, se fuder. Mentiroso do caralho. Mentiroso. E eu tava fazendo um horário, no domingo lá, com um amigo meu. E o Segurança liga. Fala, ó, tem um cara aqui, bicho, dentro de uma zafira num taco, cheio de presente, falando pra você descer. Aí, como o Segurança ouviu o programa também, eu falei, ó, vá tomar no cu. E não fui. Não desci. Aí ele ligou de novo. Cara, desce. Aí eu botei umas músicas lá, o cara tava lá, bicho. Na época, eu tinha lançado um videogame chamado Dreamcast. O Nike Shocks, que era a moda, que custava, tipo, 700 reais um tênis. Ele me deu um relógio Rolex. Rolex? Deu um Rolex e deu um Tag Hauer. Que eu vendi imediatamente, duas semanas depois, tava quebrado. Vendi no Shopping Eldorado, até numa relogioaria, num shopping que tem aqui em São Paulo. e fiquei com... E, cara, eu cheguei com tudo isso em casa, minha mãe começou a desconfiar. Minha mãe falou, quem te deu? Falei, vamos vim da Europa aí, mãe, que deu. Me deu um monte de chocolate belga, suíça. Eu falei, é... Ele é jardineiro na Europa, minha mãe, jardineiro. Cara, eu não... Isso não é brincadeira. Eu gosto muito de... Eu já cheguei a fumar um osso de carne, tipo, assim, involuntariamente, sabe? De... Como é que fumo um osso de carne involuntariamente, cara? Do nada. Você tá comendo a carne, você gosta tanto da carne que você não quer que acabe e você fuma o osso também. Assim, imaginativamente, não involuntariamente, né? É coisa do gordo, né? Coisa do gordo. Coisa que gordo faz. Mas, assim, eu sempre brigo com uma coisa. Eu não sou o gordo do doce, do fast food. Eu sou o gordo do raiz, do arroz e feijão. Eu nunca gostei de pizza, de hambúrguer, essas coisas assim. Tanto é... Quando a gente era criança, era difícil ir no McDonald's, que era muito caro. Era tipo um sábado, que era uma festa, né? Aquela coisa toda. Puta, hoje tem McDonald's. Mas, realmente, eu não sou o cara do doce, não. Do açúcar, do lanche, né? É, realmente, comida mesmo. Também não melhora muito, né? Que puta desabafo, bosta, que eu fiz. Stand-up é uma merda pro gordo. Porque você, tipo, você chega num bar pra fazer show, aí os caras começam a botar a comida na mesa. Não, não vou comer. Aí chega no fim do show, você tá completamente entregue à comida. Você já se fudeu totalmente, cara. Tipo assim... E é só peticho, só uns de bagulho assim. É, só bagulho delicioso, né? Isso que é foda. Fritura pra caralho. Fritura, porra. Só as coisas pra te derrubar mesmo, né? Cara, mas é até coincidência esse papo. Eu comecei a fazer uns exames. Tipo assim, todos os exames. Aí veio o Covid e ficou 26 dias parado. Aí eu vou voltar agora. Remarquei tudo pra semana que vem de novo. E quem sabe, né? Não pinto uma bariátrica. E quem sabe eu não faço a bariátrica e vejo uma nova vida. E recupere até o meu pênis. É isso que eu ia falar. De repente tem o pau só. A gente falar que melhorou muito. Você pôs com essa porra aí. Rinho. Discorra sobre seu caso com o jornalista Boris Casói sobre sua ajuda àquele jovem deficiente em seu programa de rádio, onde o ajudou a realizar um sonho. Tu lembra disso? Não. Lembra. Não. Tu lembra. Não, não lembro. Cara, a mesma história que eu contei do Boris aqui é uma história verídica do rádio. E aí esses caras pegaram e começaram a inventar que eu tenho um caso com o Boris Casói, cara. E é mentira. Cara, uma bobagem. E assim, esses caras são tão filha da puta. Sabe aquela música do Hathaway? What is love? Sim, claro. Os caras criaram uma versão assim, Boris Love. Fizeram uma letra. Mas é bobagem. É bobagem de gente de quinta série da internet. Não tem nada disso, não. E a outra pergunta é do... Esse aí eu não vou falar, que é processo. É processo. É processo pesado. Então é melhor não. É melhor não. Sou amigo do Danilo Gentili e Dona Guiomar. Ele me confidenciou que deve trocar o Diguinho Coruja pelo Kleber Carone para trabalhar no The Noite. Como você, Diguinho, recebe essa informação em primeira mão? Quem, bicho? Os caras começaram... Quem que é Kleber Carone, velho? Eu já... Uma vez enchei no meu Instagram de coisa que eu tive que apagar durante seis dias porque eu xinguei esse Kleber Carone e eu não sei quem é ele. Não sei quem é ele. Quem é Kleber Carone, Jan? Mas você xingou por causa de quê? Porque os caras começavam a mexer só o Kleber Carone e falou que você é um cusão. Então ele é um filho da puta, velho. E o cara talvez nem tenha falado nada. Aí acho que algum fã dele pegou mal e espalhou. E, cara, eu fiquei dias apagando coisa desse cara. E desde então os caras fazem uma guerra com esse cara e eu não sei quem é ele. E nunca quis procurar também. E é sempre assim. Kleber Carone, Kleber Car... Quer ir lá? Vai, foda-se. Mas vai tomar no cu. Onde eu vou, esse cara vai junto. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?